Se observar, porém, verá que a sua mente está sempre a acumular conhecimentos, a armazenar conhecimentos. Toda experiência se torna mais um reforço ao saber. Nossas mentes nunca estão livres para serem tranquilas, porque estão repletas de conhecimentos de saber. Sabemos demais, mas em verdade nada sabemos sobre coisa alguma. E com essa imensa carga às costas, queremos ser livres. Mas o fato é que não estamos conscientes disso. E se nos tornamos conscientes, resistimos por acharmos que o saber é essencial à libertação. Ora, por certo, saber é um empecilho, um obstáculo ao descobrimento do que é verdadeiro. A verdade tem que ser uma coisa viva, totalmente nova a cada segundo. E como pode a mente que acumula saber, conhecimentos, compreender o que é desconhecido? Você o chama de Deus, o chama de verdade, ou como quiser, mas não pode procurar o desconhecido, porque se o procura, isso significa que já o conhece. E conhecê-lo é negá-lo. Preste atenção a tudo isso. Todas as religiões se baseiam na ideia do saber, do experimentar, do crer. E assim, desde o tempo de meninos, somos condicionados para crer. Já temos conhecimento prévio e adoramos isso que já conhecemos. Sempre nos assusta o desconhecido. O desconhecido pode ser a morte, pode ser o amanhã. A mente que está vivendo como conhecido nunca pode achar-se num estado de revolução. Jamais pode produzir aquele estado que a torna acessível à verdade. Nossa principal incumbência não é a de procurarmos Deus ou a verdade, porquanto quando o procuramos, já o destruímos. Procuramos uma coisa que desejamos, uma coisa que nos dê prazer e satisfação, o que com efeito significa a projeção dos nossos desejos no futuro. Projetamos o nosso próprio passado no amanhã e no amanhã estamos adorando o passado. Se desejamos realmente compreender o que digo, escute, sem fazer esforço, para libertar a mente do passado. Escute simplesmente e vê como a mente é o resultado do passado. Não só a mente consciente, mas também a inconsciente. A mente que está sempre a funcionar, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo. As muitas camadas do inconsciente, os ocultos temores, impulsos, motivos, obstáculos. Tudo isso é resultado do passado, como é a mente consciente que luta com o imediato. Se quando escuta tudo isso, fizer algum esforço, isto é ainda resultado do conhecido. Quase todos nós vivemos pela ação da vontade, não é exato? Para nós, a vontade é muito importante. Isto é, a vontade de ser ou de vir a ser, a vontade de vir a ser, de ser, é a ação do conhecido, não é verdade? Portanto, a ação da vontade não pode encontrar nunca o que é real. Note que todo o conhecimento, toda a experiência, fortalece a vontade, o conhecido, o eu, o ego. E que essa vontade, esse eu, nunca pode perceber claramente o que é verdadeiro. Jamais achar Deus, por mais que o tente, porque o seu Deus é o conhecido. Só quando o espírito se encontra num estado de correspondência com o desconhecido, só então há a possibilidade de criação, que é a verdade. Não estamos falando a respeito de ajustamento a um dado padrão de pensamento, aceitação de uma dada crença ou adesão a um determinado grupo, mas sim de uma revolução total, que só é possível quando a mente se acha inteiramente tranquila. Vem essa revolução quando compreendemos o modo de ser do eu. Só com o autoconhecimento pode vir a verdadeira tranquilidade da mente. Sem o autoconhecimento, a tranquilidade da mente é pura ilusão, uma conveniência, uma coisa arranjada pela mente, para sua própria segurança. E numa tranquilidade dessa ordem, nunca é a mente capaz de perceber, de conhecer ou receber o desconhecido. Nessas condições, como iremos discorrer sobre estas coisas durante as palestras vindouras, o que é sempre importante é saber escutar. E não pode escutar se se estabelecer uma discussão entre vocês e eu. Se pertence a alguma sociedade, algum grupo, alguma religião, se aceita alguma crença, você será incapaz de escutar, pois a sua mente já está condicionada. A mente condicionada não pode escutar, não é livre para escutar, mas se for capaz de escutar de maneira total, creio que se verificará então uma revolução fundamental, não produzida por nenhuma ação do eu, a qual, portanto, será uma verdadeira transformação. Este é o nosso único problema. Como operar uma completa transformação em nós mesmos, e não um mero ajustamento a uma determinada sociedade, o que é infantil? É falta de madureza desejarmos ajustar-nos a uma determinada sociedade, porque a sociedade é criada por influências, ambientes, e o simples ajustar-se a um determinado modelo de sociedade não é liberdade. O que é necessário, assim me parece, é a transformação fundamental, não resultante de evolução nem da ação de qualquer autoridade, mas que só vem quando compreendemos o processo total do nosso ser. Conhecer a nós mesmos, tal como somos, nos ver tão claramente, como vemos os nossos rostos num espelho, sem desfiguração, tal é o começo da verdade. Requer isso muito percebimento, um percebimento sem escolha nenhuma. No momento em que começamos a escolher, já estamos agindo de acordo com o nosso condicionamento. Mas o saber que está agindo de acordo com o nosso condicionamento, e o perceber a verdade a esse respeito, isso já é o começo daquele percebimento em que não há escolha. Tudo isso cada um pode observar em si mesmo. Não se precisa procurar nenhum filósofo, nenhum instrutor, nem pertencer a nenhum grupo. Os vários grupos a que pertencem te fazem limitados, confusos e estão em contradição uns com os outros, criando animosidade, embora falem de fraternidade. Se uma pessoa sabe que a verdade não pode ser achada por intermédio de ninguém, de nenhum livro, de nenhuma religião, que a realidade só se torna existente quando a mente está de todo tranquila, que a tranquilidade só pode vir com o autoconhecimento, e que o autoconhecimento não lhe pode ser dado por ninguém, mas tem que ser descoberto por ela própria, momento por momento, certo? Então, por certo, aparece uma tranquilidade mental, que não é morte, mas uma paz realmente criadora, que só então pode surgir o eterno.